E aí rapaziada da pescaria, tudo na paz meu irmão? Aqui tá tudo em paz, chegamos na pescaria um pouco tarde hoje, meu primo Tainan, tá ali do outro lado, acho que não vai dar pra vocês verem ali, ó, aquele cara feio, no meu palanque de novo, no meu palanque eu vou começar a cobrar aluguel agora, tá? Chegamos meio tarde hoje aí, que tinha que esperar o dono sair pra gente entrar, senão ela tava ferrada, não tem, eu tenho que ficar escondido no meio do mato ali, mas tamo aí mano, tamo na luta, hoje a gente vai pescar aqui no nosso palanquinho aqui, na ceva, varinha de 2,70 e 2,40, tá? Esses dias aí o Tainan veio aí, pegou uma silápia bonita na massa, aí eu já fiz ele fazer a massa secreta dele lá, já catei um punhado aqui, bichinho de laranja, só esses dois hoje, massa, bichinho de laranja, tá? Cevar, assim que a gente chegou a usar ração de cavalo, tá? Ração de cavalo é muito boa também, né? Pra ceva, principalmente aquela que tem melaço, você encontra aí nessas casas de ração, na agropecuária, é só pedir ração de cavalo com melaço, né? Ou você compra por quilo, ou você compra o saco, acho que vem 30 quilos, tem um cheiro de caldo de cana, sabe? Muito boa também pra cevar, atrai bastante. E hoje foi isso que a gente fez, chegamos aí, correndo pra montar as coisas, ligar a câmera, colocar as varinhas no armador, pra não fazer muito barulho, jogamos aí a ração de cavalo, e vamos ver, vamos ver se vai dar resultado hoje, tá? As últimas pescaria que a gente teve aqui, vocês viram aí que não saiu grande coisa, né? Não tava bom em nenhum lugar, nem na represa, o pessoal não tava pegando. E vamos ver hoje, hoje aí se a gente vira essa maré aí, começa a pegar a estirápia bonita aí pra gente tá mostrando pra vocês, tá? Pescando sem boinha, linha 0,30, né? A linha que eu tô usando é a Trabuco, linha Trabuco 0,30, aguenta até 11,5 kg, uma linha filé, uma linha difícil de estourar, tá? Não tô usando chumbada, hoje a noite tá bem calminha, não tem vento, então não tô usando chumbada, porque eu tô usando massa hoje, certo? E ponteirinha, ponteirinha com pedacinho de linha verde fluorescente, tá? Porque quando a luz bate à noite naquele paninho, ou na linha verde fluorescente, aparece muito fácil. Então qualquer movimento que dessa já sabe, e a noite elas não tão levando, tá? Não tão levando a linha embora, você só vê aquele leve, nem a ponteirinha abaixa, pra vocês terem ideia, você só tá vendo o leve movimento da linha, dá um toquinho pra frente, estica e para. É hora de bater, certo? Vamos ver como que vai tá hoje aí. Pessoal que não se inscreveu no canal, se inscreva, que estamos de volta aí com muita coisa nova aí pra vocês, vai ter muita pescaria, né? Diversas dicas, vamos tá tirando dúvida do pessoal aí, certo? Vou fazer uns vídeos aí tirando dúvida. Então se inscreva no canal pra você não perder nada e clica aí no sininho, tá? Pessoal aí, mande sua foto pra mim das suas pescaria, que no final do vídeo eu vou tá colocando a foto do pessoal aí, dos amigos. Certo? Vamos lá então. Ripa! Rapaziada! Começando a bagunça aqui. Olha aqui. Tilapinha. Tilapinha, rapaz. Hoje o meu primo tá ali, ele é travesti, tá? Ele tá sumindo agora, então por isso que eu tô deixando o público. É um travesti pescador. Olha que burrice, mano. Foi pra água. vermelha. Ei, caralho, fica falando besteira aí. Perdeu o peixe. É tá bom, não é muito grande, né? Penelongo do inferno. Tilapinha. Tá parecendo as tilapinha, rapaziada. Essa foi no bichinho. Tá gelada. Filapinha pequenininha. Olha pra vida. Aí, rapaziada. Falando, ó. Tá cheio de tilapinha pequenininha. Tá complicado aqui, velho. A gente servou com massa, tá ligado? Esse é o grande problema aí, de servar com massa. Que atrai muito lambari e tilapinha pequena. Olha. Só miudeira. Só miudeira, sem sossego, sem sucesso, sem sucesso. Caiu na água, já atacam. Já atacam já. E aí, vou tirar o bichinho, agora vou tirar o bichinho, agora vou tirar o bichinho, agora vou começar só na massa. Só miudeira, sem sossego, sem sucesso. Caiu na água, já atacam já. Mas... Vamos continuar aí. Vamos... A esperança é a última que morre, né? Ainda mais pro pescador. Acontece, ó. Acontece, ó. Olha, rapaziada. Tamanho do carazão na massa. O bicho come tudo mesmo, né? Olha que tamanho. Joga água em mim não, maluco. Olha. Coisa bonita, azulado. Da hora, né? Não gosto de comer cará. Tamanho fala que o sabor é melhor que a tilápia. Mas... Vamos manter o foco na tilápia. O negócio aqui é pegar a tilápia, mano. Pegar a tilápia com pelo no olho. A tilápia, mano. A tilápia. A tilápia. A tilápia, velho. Cadê as bocudonas, rapaziada? Aí, pessoal. Tá crescendo, maluco. Aí, rapaziada. Vai escapar de novo. Coisa linda. Eita, não tô enxergando nada aqui. Engoliu até um zol. Cadê o alicatinho? Ai, meu dedo. Hum, espetou, viado. Agora, pra tirar aqui. Cadê o alicatinho? Escapou de novo. Escapou de novo. Escapou de novo. Queada puta. Nossa senhora. Rapaziada, peguei uma boazinha aqui. sai zica da balada vem aqui no pai peguei pro corpo mas é boa escapou de novo mano cacete maluco o tainã ali tá foda terceira tilápia boa que eu perco é a mandinga do travesti aí rapaziada tá no pelinho tá no pelinho tá no pelinho a tilápia nossa aí caralho escapou minha mão de novo rapaz ai que dor a boca é muito pequena por bem por baixo humm que dor tá louco mano que pescador de araque vai fora a tilápia boa que eu peguei perdi tudo aí pessoal tá pegando tá pegando essa engoliu o anzol também isso foi no bichinho galera aí ó palminho aí a primeira dentro do borná aí garoto peguei mais uma peguei bagunça né nossa peguei duas varas planta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Filapinha de palminho. Aí, rapaziada. Filapinha. Palminho. No susto, garoto. Aí, bestinha. Tava mamando, né? Com nenhuma, no susto. Aí, rapaziada. Ela pica. Aí, rapaziada. Olha o tamanho da tilápia que o Thaimé pegou. Boa, hein? Olha que chapa. Na varinha de 1,80, hein? Show de bola, hein? Só bruta. Só cabeluda. Essa aí foi no que, na... Massa. Um palmo. Dois palmos. Dois palmos, mano. Filapinha boa. Show de bola, hein? Chique, meu irmão. Bem mais perto. Vai ficar maior. Não, aqui. Rock'n'roll. Uh!